E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder as perguntas do Katelyn Responde. Eu tinha falado que ia gravar esse vídeo depois de uma semana, mas em um dia teve tanta pergunta que eu resolvi já responder logo, porque senão ia ter tanta pergunta que o vídeo ia ter tipo 30 minutos, né? Bom, se você fez alguma pergunta e eu não respondi, é porque eu já respondi no Katelyn Responde 1. Então você vai lá, dá uma olhadinha para saber a resposta. E é isso aí, então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Ariane Santos Oficial. Eu vou ler primeiro as perguntas que me fizeram no Instagram. Quem não tem meu Instagram, se quiser é Katelyn Underline Cell, S-E-L. Ela perguntou, tem vontade de conhecer seus inscritos? Gente, eu tenho muita vontade de conhecer meus inscritos. Eu queria conhecer um por um, porque cada um de vocês é muito especial para mim. Cada comentário, carinho de vocês. Nossa, eu morro de vontade de conhecer vocês. Dois. A Hylane Priscila. Ela pediu para eu mandar beijo. Beijo. E já pensou em desistir do canal? Gente, quando o meu canal estava com 1.190 inscritos, ele foi excluído devido aos direitos autorais do jogo da Linda Brown, né? Então, até pensei em não criar outro canal, mas a Raquel falou desse jeito. O que é? O... Como que é? Gente, agora eu esqueci o nome do youtuber, mas tem um youtuber que quando chegou a um milhão de visualizações, o canal foi excluído. E o que ele fez? Ele criou outro canal. Ela falou assim, por que ele fez isso? Porque ele gostava. Então, eu fiquei assim, não, tá bom, não vou desistir. Aí, eu criei um novo canal e olha só onde a gente já está, né? Com a ajuda de vocês. Então, depois tem a Letícia Gamênia. Gente, desculpa se eu leio o nome de vocês errado, mas aqui não tem como saber se está certo, tá? Como conseguiu contato com a Larissa Manoela? Bom, a primeira vez que eu a vi foi no projeto Passarela. Todos os participantes podiam tirar foto com ela. E a segunda vez foi quando eu fui no programa do Silvio Santos. Depois que eu saí do programa, ficou eu e as minhas duas amigas, barra-primas, Ingrid e Isabelle, lá na porta e, tipo, passavam alguns famosos por lá. E aí, a Isa olhou no Instagram que a Larissa estava com o Leão Lobo. E a gente viu o Leão Lobo passando. E a gente viu o carro da Larissa estacionado. Então, a gente pensou, vamos esperar que ela vai passar aqui. E ela realmente passou. Aí, a gente conseguiu tirar foto com ela e falar com ela um pouquinho. Só que eu gravei tudo isso, gente. Só que estava no meu outro canal. O meu outro canal foi escondido, então eu perdi o vídeo, infelizmente. Agora, a Ingrid Siki. É a Guiga. Essa que estava comigo no dia, né? Ela perguntou. Se fosse fazer um papel na novela e pudesse escolher, qual escolheria? Exemplo, vilã, boazinha, adulta, criança, velha. E como está o ano pra você? Bom, é... Boazinha. Eu acho que eu gostaria muito, sim, de ser boazinha. Mas eu também adoraria fazer papel de vilã. Seria, tipo, um desafio pra mim, sabe? Ser uma pessoa completamente oposta de mim, acho que seria bem divertido. E o ano pra mim tá muito corrido, gente. Eu acho que eu nunca fiquei... Eu sempre... Minha vida sempre foi muito corrida. Mas esse ano tá complicado. Tô fazendo muita coisa. Manu Rodrigues MN. Você namora? Não. Já namorei, mas atualmente eu não tô namorando. A Inate, que é a Natália, do Instagram também. Ela perguntou o meu maior sonho. O meu maior sonho é ser uma pessoa de sucesso na carreira artística. Pode ser como atriz, como youtuber. E eu quero, tipo, ter bastante dinheiro pra poder ajudar muitas pessoas e animais. Ela perguntou se eu pudesse escolher pra ser um animal, qual eu seria? Aí eu escolheria ser alguma ave. Porque eu amo aves, elas podem voar e, tipo... Eu gosto muito. Como mudar o mundo? Eu acho que mesmo que a gente não possa fazer grandes coisas, a gente pode mudar o mundo com pequenas ações. Sabe? Se uma pessoa tá triste, você mostra que ela tem o seu apoio. Você ajuda ela. Se uma pessoa tá passando necessidade, você dá um prato de comida pra ela. Porque tem uma frase que eu vi de um vídeo muito lindo, que diz assim... Um gesto de bondade gera uma onda sem fim. Então, tudo que você fizer de bom vai ecoar pra sempre. Então, tudo que você puder fazer de bom pra ajudar uma pessoa, você faz. Que pode até incentivar outras pessoas a fazerem coisas boas e assim vai indo. Rotina? Bom, de semana eu trabalho durante o dia, estudo durante a noite. De sábado eu estudo também durante o dia. Tipo, o estudo que eu falo é na faculdade, que eu tenho aula, tá? E à tarde eu faço curso de cinema e TV. E de domingo eu fico o dia inteiro na aula de teatro. O que eu faço para ser feliz? Pergunta difícil, mas eu tento fazer tudo o que eu gosto. Tenho alergia? Acho que não. Eu sou um pouquinho alérgica pelo de gato, mas eu só dou uma coçadinha, nada demais. Maior mico? O maior mico? Eu tava com a Ingrid e com a Isabelle. A gente tava indo pro Ceará. A gente tava muito apertada pra usar o banheiro. A gente parou em um posto e não tinha banheiro. Então, a gente foi atrás do posto, num cantinho. Assim, eu tava de vestido, né? Só levantei o vestido, abaixei a calcinha pra fazer xixi. A Ingrid e a Isabelle também. E a tia delas tava de macacão. Tomara que caia. Então, pra fazer xixi de macacão, tem que tirar o macacão inteiro. Ela tirou. Tava com os peitos pra fora, assim, né? Porque ela tava sem sutiã. Aí, de repente, chegou um cara e ficou olhando. Eu olhei pra ele e fiquei, tipo, meu Deus, é agora? Aí a tia da Ingrid falou, moça, a gente tá fazendo xixi. Aí ele, desculpa, desculpa. E saiu correndo, gente. Que mico, pelo amor de Deus. É o meu maior mico que eu já peguei na minha vida. O que eu acho da faculdade? Eu gosto muito da faculdade. Muitos dizem que é um bicho de sete cabeças, que é horrível, que fica louco. Tipo, tem muita coisa pra fazer, mas eu gosto bastante. O que significa a Kathleen para o mundo? Me respondam vocês. O que eu significo para o mundo? Bom, eu não sei o que eu significo para vocês, mas muita gente fala que eu sou uma inspiração por ser tão dedicada e correr atrás dos meus sonhos, sabe? Porque eu realmente sou uma pessoa muito sonhadora, mas não é tanto um sonho porque pra mim é um objetivo. Sonhar, você deita, fica lá sonhando. Objetivo, você corre atrás. Eu quero ser atriz, quero muito. Quero ser youtuber, então eu estudo, corro atrás, gravo vídeo todo dia, mesmo sem ter muito tempo, dou um jeitinho. Então a gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Porque se a gente não correr, ninguém vai correr pela gente. Muita gente vai falar que você não consegue, que você não consegue. Mas se você parar de tentar, aí você não consegue, né? Pelo menos dá pra falar que tentou. A Júlia Tcheres, ela perguntou qual é o meu cantor favorito. Eu já respondi no outro, mas eu vou responder de novo, porque a Júlia Tcheres foi uma das minhas primeiras inscritas, me acompanha desde sempre e eu te amo, Júlia. Beijo. E meu cantor favorito é o Luan Santana. A Edna Santos, pediu beijo, beijo. Linda. Ela perguntou se eu ganho com o YouTube. Eu ainda não ganho e, gente, vou falar, pra ganhar dinheiro com o YouTube tem que ter muitos inscritos, muitas visualizações, então, tipo, eu já pedi pra aceitarem a parceria pra começar a ganhar. Só que, tipo, de centavos em centavos e até ganhar uma quantidade significativa, tipo, demora bastante. Se eu já pensei em ser uma YouTuber famosa, com certeza eu penso nisso todos os dias. E quantos anos? É, Rei Luke. Acho que é Rei Luke, eu não tô entendendo a minha letra. E a Edna Santos também perguntaram quantos anos eu tenho. No primeiro que a Tênin Responde eu tinha 21, agora eu tenho 22. Eu faço aniversário primeiro de fevereiro. A Mari no País das Maravilhas perguntou se eu gosto de música gospel. Olha, eu sou mais de escutar sertanejo, universitário e pop, mas eu gosto sim, tipo, sempre que escuto eu acho linda, me emociono, então eu gosto. Felipe Vitor e Jimmy Vlogs, beijos, perguntaram... O que que perguntaram? Não, calma aí, desculpa. Ai, buguei. Tá. Com... Comida favorita. Desculpa, gente. É que eu escrevi correndo. Minha comida favorita. Se for doce, chocolate. E se for salgado, pizza. De... É... Mussarela. Hum... Datu perguntou... É... Música do momento e signo. Música do momento, something just like this. Nossa, eu amo essa música. E... Pediu pra mandar beijo pra Daniela e Silva. Então, beijo, Daniela e Silva. Acho que eu não vou ler meu signo. É aquário. Canal A traço M A. Não sei se é... Bugei. Canal A traço M traço A. Perguntou se fosse pra escolher três atores de Soluna, qual a escolheria? Pra ser sincera, quem eu mais sinto vontade de conhecer é a Carol Sevilha, que é a Luna, né? Os outros, nem tanto. A Maria Varda Borges perguntou se eu gosto de K-pop. Na verdade, eu nem sabia que K-pop existia. Eu só fui descobrir quando eu postei um vídeo com a Vivian Castillo e todo mundo falou... Ai, você gosta de Twice? Você gosta de K-pop? Aí eu fui pesquisar pra ver quem era e, tipo, eu gostei bastante. Eu acabei de conhecer, mas, tipo, eu achei muito legal. Hum... A Luciana Lessa, ou Lessa, não sei como pronuncia, perguntou a música favorita de Soluna e pediu pra eu mandar beijo pra Melissa. Então, beijo, Melissa. Minha música preferida de Soluna é Alas. A Bibi Dias pediu pra eu mandar beijo. Beijo. Ah, não sei se você pediu pra eu mandar beijo, mas eu tô mandando. Ela perguntou como surgiu a ideia de criar o canal. Pra ser sincera, eu tinha um canal há sete anos atrás. Eu postava uns vídeos dançando com as minhas amigas. Postava vídeo com a Raquel. Cada coisa que eu fiquei... Como eu tive coragem de postar aquilo, pelo amor de Deus. E eu tenho essas relíquias de vídeo. Depois eu vou postar um vídeo aqui reagindo a esses vídeos. Espero que vocês assistam, porque são... É muito mico aqueles vídeos. Então, eu já tinha um canal há muito tempo atrás, né? E, tipo, ficou esquecido. E... Esse novo canal faz tempo que eu queria criar um canal, coisa e tal. Só que quem mais me incentivou foi a Raquel. Um dia eu tinha arrancado o dente do ciso. Ela ficou três dias comigo sem fazer nada, porque eu não podia me esforçar. Ela falou, Raquel, o canal, o canal. Ah, tá bom. Aí eu comecei a gravar vídeo e foi isso. Em quem eu me inspirei? Pra ser sincera, o meu canal é doidinho. Tem a minha cara. Eu não me inspirei em ninguém. Eu edito e faço as coisas tudo do meu jeito mesmo. E é isso. Qual a coisa que mais gosto de fazer no cotidiano, no tempo livre? Gente, andar de patins, é claro. A minha coisa preferida. Como se sente tendo mais de 1 mil inscritos? Como eu me sinto, eu era louca pra ter mil, dois mil, chegar no 1 milhão. Eu me sinto muito feliz, porque eu tô vendo que tá tendo um avanço rápido, né? Porque dia 17 o canal vai fazer quatro meses e já tá com mais de 2.400 inscritos. Então, eu fico muito feliz que ele tá crescendo, que o nosso canal tá crescendo. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês por tudo isso. E o Gnilson S2 Souza perguntou por que eu não ando de roller. Na verdade, eu ando, mas é bem raro, porque eu acho um pouquinho difícil e eu prefiro patins quad. Bom, galera, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhem meus vídeos pro canal crescer cada vez mais. Beijos pra todos vocês. Vocês são muito especiais pra mim. Então, até o próximo vídeo. Tchau!